La Pena Veículos são 28 anos com mais de 300 carros no estoque para você neste final de semana e preste muita atenção, você compra aqui carros novos, seminovos, nacionais e importados eles tem uma loja especializada com carros que custam entre R$ 4.900 e R$ 9.900 e exemplo de zero quilômetro, Corsa Classic 1.6 2003, quanto? Correto, R$ 18.390 a partir de R$ 18.390 a Avenida São Miguel número? R$ 8.630 e tem mais dois endereços aqui e o telefone R$ 6.956-5550 R$ 6.956-5550 La Pena